Olá, boa noite, bem-vindos ao canal Cristal, Sol, Lua e Estrelas. Eu sou a Cristal, a tua cigana do amor e te desejo toda a felicidade do mundo. Que Deus te abençoe, o povo cigano te bendiga e você seja ricamente abençoada. Hoje nós vamos perguntar, não, vamos perguntar, vamos deixar esses dois lindos ciganos nos surpreenderem com uma mensagem sobre o amor. Eu vou trazer três pedras, você pode escolher pela pedra e quando você, talvez você queira saber sobre três situações, eu não vou falar especificamente sobre alguém, mas digamos que você diz assim, eu quero uma mensagem para o amor sobre o Paulo, sobre o Pedro, sobre o João, três, aí você escolhe as três pedras, né? Fazer o que você que decide. Ou então você escolhe uma pedra e diz uma sequência para a outra, ou então você escolhe uma pedra só, fica a teu critério, tá? Baixar a câmera, bora juntos lá, ok? Antes nós vamos fazer a nossa prece da noite. Olha que pedras lindas, quartzo verde, pedra do amor, é incondicional. Guarço rosa, pedra do amor, puro e verdadeiro. Como é que é? A leopardita amazonense, tá? Outros chamam de dálmata amazonense, como quiser. Eu sou leopardita amazonense, foi assim que eu comprei ela, né? Assim que veio no bloquinho com ela. Linda pedra. Vamos lá. Deus, proteja-nos do mal, nos afaste dos enganos e nos livre de tudo aquilo que não seja da sua vontade. Que a fé nos acompanhe, que a força nunca nos falte e que a esperança sempre floresça em nosso coração. Que em meio ao tumulto sejamos pacíficos. Em meio ao barulho, pratiquemos o silêncio. Que nada limite o nosso caminho ou atrapalhe os nossos passos. Nem nos impeça-os a mais de avançar. Que teus planos aconteçam conforme a sua vontade. Que a sua promessa se cumpra e que nossos sonhos se realizem com tua bênção, Senhor. Amém. Gostaria de recomendar alguns canais amigos. O canal do Márcio Bens, canal do Cigano do Amor. O Márcio Bens tem um canal lindíssimo, adorações. Vocês já conhecem. É um canal de muitas bênçãos. Um canal assim que eu sempre super recomendo. Também o canal da Cris Café com Ciganos. Tantos outros canais amigos. Se eu ficar falando de todos aqui, é impossível. São muitos os canais que eu gosto muito, né? Mas, o meu trabalho com o do Márcio, todos vocês conhecem, né? Entre o Márcio e eu, existe uma grande história de amor. Um amor verdadeiro, incondicional. Um amor de irmãos. É como se fôssemos irmãos, né? E, pelo menos, da minha parte, né? Márcio, confirma aí. Não me deixa mentir sozinha, tá? Bom, como todos sabem, Márcio e eu somos almas gêmeas, né? E somos aí parceiros de trabalho. Acreditamos no mesmo segmento de fé. Sabemos sempre que Deus é acima de tudo. Acima de Deus, nada, nem ninguém. E o nosso grande intuito, o nosso grande desafio é trazer a felicidade onde quer que nós temos a oportunidade de chegar. Jogar a sementinha do amor onde quer que nós podemos passar. Então, nós vamos aos três decks. Você pode escolher o que mais lhe chama atenção. Eu vou fazer mais uma pequena prece. Quando você abrir os olhos, fecha os seus olhos. Quando você abrir, você vai poder escolher a pedrinha que mais lhe chama atenção, ok? Ou as duas, ou as três. Deus, gratidão por mais um dia, gratidão por mais uma semana que se encerra e uma nova que começa. Senhor, abençoa a todos nós. Permita-nos a saúde, permita-nos o amor, a felicidade e o pão nosso de cada dia. Abençoa, Senhor, a todas as pessoas que passam por esse canal. Tu, ó Sábios, meu Pai, o que cada um necessita mais nesse momento. Dai a eles, Senhor, essa bênção. Obrigada pela mediunidade, pela clarividência. Obrigada, meu Pai. Amém. Ao povo cigano, sou imensamente grata por poder fazer parte dessa linda egrégora do amor. Ops, tchá! Eu vou separar o deck 3, o deck 2, quartzo rosa, e vamos ao deck 1, quartzo verde, a pedra do amor incondicional. Eu vou pegar 5 cartas da Esmeralda e 5 do Vladimir e vamos ver o que os ciganos têm aí pra dizer pra você sobre alguém ou sobre tua situação ou simplesmente você gosta de ter uma linda mensagem. Bora lá? Um, dois, os jardins, a mulher, a chave, o sol e o cabalheiro. Um, dois, os jardins, a mulher, a chave, o sol e o cabalheiro. Um, dois, os jardins, a mulher, a chave, a chave. a chave, a chave se repete e a cruz, aqui eu vejo pra vocês nos próximos dias com certeza um encontro, onde vai haver uma grande transformação, onde a pessoa que vocês tanto amam, você e essa pessoa tomando uma decisão, existem dúvidas, essas dúvidas serão cortadas nos caminhos de vocês, tá? Vocês não terão mais dúvidas, vocês terão uma resposta do universo praquilo que vocês tanto desejam, eu vejo aqui que eu vejo vocês pessoas empoderadas, pessoas sendo o sol de uma conexão, onde o poder da decisão vai estar mais na mão de vocês consulentes, tá? Eu vejo aqui o cavaleiro vindo, trazendo notícias, transformações acontecendo nos caminhos de vocês, tá? Então, eu vejo que talvez você tinha alguma dúvida, talvez não, a grande maioria aqui vem com uma dúvida, não sei qual é a dúvida, digamos que você pergunta, fulana ou fulano gosta de mim, vocês terão a oportunidade de um encontro, talvez esse encontro seja apenas virtual, talvez seja físico, vocês estarão conversando e tomando uma grande decisão, tá? Olha, a decisão, a chave aparece duas vezes, onde vocês deixaram algo para trás, é como se fechasse uma porta e seguisse um novo caminho na vida de vocês, tá? Eu vejo vocês deixando, as dúvidas ficarão, serão extintas, não haverá mais dúvida com relação a essa situação que você, alguma determinada situação, não importa que situação que você vive, a qual te deixo em dúvida, essas dúvidas vão se sanar. Ah, então significa que ele vai me assumir? Não, as dúvidas acabarão, se sim ou se não, depende de como você fez a pergunta, tá? Uma coisa é certa, vocês estarão tomando uma decisão aí, deixando algo para trás e indo para um novo caminho. Se você perguntou, por exemplo, fulana ou fulano vai me assumir, a espiritualidade vem dizendo que vocês estarão tomando uma decisão e sim, vocês estarão transformando uma situação. Eu vejo aqui no Cavaleiro da Noite, aquilo que está obscuro será clareado, tá? Então, aquilo, não importa o que seja, o que estiver para você de forma obscura, não transparente, não clara, qualquer dúvida que você tem, será esclarecido por esses dias, tá? O quartzo verde, a pedra do amor incondicional, vem nos mostrando isso. Eu vou, só para complementar, eu vou pegar uma mensagem dos Oráculos do Amor. O Vladimir Esmeralda diz que serão dias aí de acabar com as dúvidas, dias de decisões e definições. Digamos que você estava aí só na paquera com alguém, essa pessoa nunca se definia, eu vejo vocês tendo uma conversa e tomando uma decisão, tá? Digamos que você fez um concurso, mas não sai resultado, você vai ter uma notícia definitiva, você entende? Na justiça também, da mesma forma, as coisas vão se esclarecer por esses dias, tá? Vamos ver aqui uma mensagem de amor. Somente o tempo poderá lhe mostrar. Eles não querem ser, dizer exatamente para você aqui, né? Eles dizem que o tempo irá lhe mostrar o que exatamente é que vai acontecer com relação a essa dúvida. Então, aqui espiritualidade ainda segura um pouco, mas pede que você, diz a você aí, para acalmar teu coração, que nos próximos dias vocês estarão tendo uma conversa definitiva, e não interessa em que âmbito, em que assunto, o que vocês trouxeram para a mesa, vocês terão uma conversa definitiva. As dúvidas ficarão para trás. Se sim ou não, depende de cada situação, são milhares de questões, milhares de pessoas, né? Uma coisa certa, vocês fecharão e abrirão uma porta, tá? Vocês estarão, digamos, abrindo uma porta, saindo daquela situação e indo para um novo caminho, tá? Deixando algo para trás. As dúvidas ficarão para trás. O sol irá mostrar para vocês a verdade de tudo. Os caminhos de vocês serão abertos, ficarão claros. Você já não se sentirá mais tão machucada. Bem, com certeza, uma grande mudança. E dessa mudança, você renascerá como Jesus Cristo renasceu. Ou seja, você vai ter um entendimento, você renascerá como o Fênix, também pode-se dizer, né? Tudo que está escuro, que está em dúvida, que não está claro, será esclarecido. O sol mostra, esclarece tudo, tá? Mudanças estão acontecendo, coisas serão definitivamente deixadas para trás. E outras, digamos que você tem um vivaí, uma situação meio complicada, essa situação será solucionada, tá? Só que aqui diz, a carta do oráculo diz que somente o tempo pode lhe mostrar a verdade. Ou seja, não quiseram ser claros aqui se é positivo ou negativo para você. Mas, mas, eu sempre acredito, assim, que quando uma dúvida é deixada para trás, é de bom tamanho, já é super positivo, né? Nós vamos para o deck número 2. O quartzo rosa, você que escolheu o quartzo rosa, pedra do amor verdadeiro. Vamos pegar a esmeralda, 5 quartzo de esmeralda. Vamos ver, para você que escolheu o quartzo rosa, o que a esmeralda quer te dizer. O quartzo rosa, o cavaleiro, o chicote, a cruz, as estrelas, o caixão, já foi 5, né? É que eu estou acostumada a fazer sempre 10, 10. E hoje é 5, 5, né? Eu vejo que a situação aqui também é para transformações. Vejo que aqui tem pessoas de muita fé que acreditam nas mudanças. Eu vejo que vem através da fé de vocês grandes notícias. Eu vejo uma grande transformação. Então, digamos que você trouxe aí alguém específico à mesa, essa pessoa, e vocês estão separados. Haverá uma grande transformação. Nesse caso, vocês devem voltar a ter um relacionamento. O sol, a mulher, a montanha, a cruz. Nossa, as cartas se repetem. E o navio. Aqui eu vejo que vindo para vocês, algo que vocês estão, vocês são pessoas de muita fé. Duas, três cartas de espiritualidade direta aqui, né? Da espiritualidade. O chicote, a cruz e as estrelas. Eu vejo que aqui vocês atraem realmente, através da fé, da oração de vocês, vocês atraem um grande amor aqui. Vocês conseguem atrair algo muito bom. Então, digamos que vocês estejam afastados de uma determinada pessoa, vocês não têm uma resposta sobre uma determinada coisa. A atração aqui é boa no geral. Não importa se é no financeiro, na saúde ou no amor. Aqui você está atraindo para você coisas boas através da tua fé, através das tuas orações. Tudo estará se transformando. Haverá... Aqui haverá um grande esclarecimento também. As coisas serão esclarecidas. Não haverá mais dúvidas. Realmente é uma semana... Não é nem semana, né? É o momento, o momento em si. Porque nada acontece de uma vez só, né? Mas haverá algo que você vai entender com relação ao teu amor. Se teu amor está longe e você perguntou, será que ele vem, será que aquela pessoa lá longe vai vir até mim? Será que essa barreira que nós enfrentamos vai se resolver? Sim. Eu vejo vocês vencendo, olha aqui, ó. Essas barreiras bem protegidas. Vocês vencendo essa luta, tá? Mudanças estão por vir. E se teu amor está longe, digamos que você perguntou sobre alguém que está longe, essa pessoa vence as barreiras. Ela vem até você. Eu vejo uma viagem, tá? Então, aqui, olha, aqui são duas cartas de vir. Vir até você. Notícias ou através da viagem. A distância sendo vencida. Ou se existe uma pessoa entre vocês também. Tudo vai se esclarecer. E eu vejo que vai ser muito a favor de vocês. Porque vocês são pessoas de muita fé. Vocês têm muita, vocês creem muito. E são pessoas de muita oração. Porque olha que cartas lindas. Duas vezes a cruz, o chicote, a 16 que é a espiritualidade maior, o sol que vem esclarecendo, né? Então, eu vejo vocês realmente... Aqui eu vejo notícias boas chegando e tirando... Vencendo os problemas que vocês vinham aí tendo com relação a algo ou a alguém, tá? Vamos também pegar uma carta... Uma mensagem dos oráculos do amor aqui. Vocês, através um do outro, se preenchem de tentar traduzir isso de uma forma mais simples. Não vou traduzir por palavra, que é muito complicado. Vocês completam um no outro, digamos... Vocês se completam naquilo que faltam no outro. Digamos... Você aqui, a tua outra metade aqui. Vocês se completam pra se tornar um coração só. Vocês... Um tem... Vocês completam... Aqui, o que falta aqui. Vocês se juntam e um completa o outro, tá? Vocês são a completude, o bom. Por isso que eu já vinha dizendo as notícias boas, as transformações, o atrair coisas boas, né? Vocês se atraem muito. E vocês completam um ou outro, ok? Ops, tchau! Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Agora, nós vamos ao deck número 3. Pra você que escolheu... Essa pedra linda... Eu perdi na Amazonense. Aqui já abre com a carta da espiritualidade. Aqui tem notícias. Notícias vindo por essa pessoa, sobre essa pessoa, sobre essa situação. A chegada de uma boa notícia. Mudanças acontecendo com relação. Os caminhos de vocês, a mulher e o buquê. Com relação à pessoa que vocês trouxeram à mesa. Eu vejo essa pessoa vindo pra vocês, trazendo boas notícias. Chegando nos caminhos de vocês, tá? Então, aqui, pra você que escolheu esse deck. Eu vejo que a espiritualidade vem trazendo pra você, para os teus caminhos, um grande amor. Onde você terá momentos de muita alegria, muita felicidade. Um grande amor se aproximando dos teus caminhos. Talvez uma pessoa específica, ou talvez uma situação específica. As notícias aqui são boas. Por se atraindo o bom dessa questão. Um bom resultado com relação à questão. Eu vejo pessoas apaixonadas. Aqui eu vejo muito amor. Pessoas que admiram um ou outro, né? Onde tem carinho, onde tem respeito. Onde um realmente enche os olhos de alegria. Digamos, eu te acho muito lindo. Eu te acho especial. É assim que a pessoa que você trouxe à mesa te vê, tá? Como alguém muito especial. Alguém realmente com quem vale a pena, tá? Essa pessoa que você trouxe, ela não veio por acaso para os teus caminhos. Ela veio enviada pela espiritualidade. Para que vocês possam aí viver uma linda história, tá? Vamos ver aqui o que o Vladimir quer dizer. Hoje um videozinho bem curto, né? Falando só de uma mensagem da espiritualidade para você. O urso, a montanha, os peixes. Uau! Olha só a prosperidade nos teus caminhos como carta central. Que lindo, tá? Para você que escolheu esse deck 3. Os pássaros e os caminhos. Os caminhos se repetem. Aqui o Vladimir diz para nós, junto com a Esmeralda. Que esse ser aqui é como se fosse o teu imperador, a tua imperatriz. Venha aí para os teus caminhos para te fazer feliz. Para te trazer a felicidade. Para muitos aqui. Para muitos. Por mais que tenham barreiras. Os caminhos de vocês estarão abertos. Opa, cadê? Para receber esse lindo amor, tá? Muitos estão longe. As coisas vão fluir melhor. A pessoa estará aí, de repente, planejando para vir até você. Não importa a barreira que vocês estejam enfrentando, eu vejo aproximações. Eu vejo vocês conversando, se comunicando, resolvendo situações. Eu vejo essa pessoa cada vez mais fluindo para os teus caminhos, vindo aos teus caminhos. Vocês aí tendo uma linda história, tá? Esse deck número 3 é muito, muito rico, né? Nesses detalhes de... Inclusive, previsão de viagem. Se você perguntou se vai conseguir viajar. Ou então, alguém que vem até você. Aparece bem a carta, a viagem com a montanha. Ou seja, a distância a ser superada, tá? Os caminhos se repetem. Os caminhos estão se abrindo. Você está com os caminhos abertos para o amor. Daqui para frente, as coisas realmente vão fluir com mais certeza, né? Os peixes mostram realmente a prosperidade, o crescer, o evoluir juntos. Inclusive, não só no amor e no trabalho, no justiça, enfim. Mas na saúde e também muito na saúde espiritual de vocês. Algo muito bom aí acontecendo e vocês tendo a oportunidade de evoluir uns passos a mais, tá? O buquê é aquilo que todo mundo sabe. É a grande comemoração da vida, ok? Vamos lá pegar uma mensagem aqui dos oráculos do amor. Uau! Bem o que eu disse. Está chegando nos seus caminhos, a carta dos caminhos duas vezes. Muito amor. Solte-se. Liberte-se. Aceite de braços abertos. O que que diz aqui em cima? A diferença... Não. O amor é até a eternidade. A diferença faz com que estará vindo muito amor nos caminhos de vocês. Uau! Meus parabéns para quem escolheu o deck 3. Eu espero que vocês tenham gostado dessa rápida tiragem da noite. Quero que Deus ilumine... Peço a Deus que ilumine os teus caminhos. Que vocês sejam muito felizes. Opa! Vejo vocês amanhã de manhã no novo vídeo, se Deus quiser e Ele quer. Opa!